Oi, eu sou Selma Dias, repórter aqui da TV Brasil e hoje você vai acompanhar nos veículos de comunicação da IBC a cobertura completa do noticiário nacional. Às 7 da noite a Câmara vai instalar 14 das 25 comissões permanentes, entre elas a CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça, responsável pelo início da tramitação da reforma da Previdência. A expectativa é que a votação do texto, da admissibilidade do texto na CCJ aconteça entre os dias 27 e 28 deste mês. Acompanharemos também a agenda intensa do presidente Jair Bolsonaro, são 12 compromissos seguidos hoje. O judiciário tem duas sessões e na pauta de votação os ministros devem decidir se a justiça eleitoral tem ou não competência para julgar crimes relacionados a Lava Jato. E uma última informação, o novo presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, toma posse hoje, numa cerimônia de transmissão de cargos, às 3 horas da tarde, fará neste momento um discurso oficial. Essas e outras informações você confere aqui na TV Brasil, na Agência Brasil, nas rádios e também nas redes sociais da ABC.